Muito bem, senhoras e senhores, a incrível mágica do lenço. Presta atenção, coloco o lenço aqui na minha mão. Oh my God! Isso é impressionante. Coloco o lenço aqui. Palavra mágica. E o lenço se transforma num ovo. Só que eu não vou deixar você curioso, porque eu sei que você está curioso em casa. Você está pensando assim, como ele fez? How do you do, dad? Que dad papai. Olha só, na verdade você vai precisar de um ovo e um lenço. Um ovo de plástico e um lenço de seda. Quando você consegue um lenço? Loja de lenço. E um ovo de plástico? Uma galinha de plástico, bota um pra você. E se você não tiver o ovo de plástico, dá um jeito aí depois na explicação do vídeo. Olha só, como é que começa? O ovo fica empalmado na mão e o lenço na frente. Tem que ser na posição muito natural. Natural. Então você chama atenção para o lenço aqui e a mão aqui, natural. Se alguém falar assim, o que você teve na mão? Você fala AVC e anda assim. Mas mostra o lenço assim e coloca o lenço na mão. Só que como é que eu faço? Eu deixo primeiro tudo preparado dentro da minha maleta. Porque eu mostro a mão vazia e tudo. O que eu já cheguei fazendo? Mas eu faço assim. Porque aí eu pego o ovo, venho com ele empalmado aqui. O lenço. Já estou com o ovo empalmado aqui. Pego o lenço, balanço ele aqui. Tem que ter cuidado para não balançar e dar flecha do ovo. Então você balança o lenço aqui. Joga ele para a outra mão. Então, nisso, você faz o que? Aí você começa a introduzir o lenço dentro do ovo. Coloca o lenço lá dentro do ovo. Aqui, bem apertado. E tudo bem dentro do buraquinho do ovo. Assim. E aí você faz o passe mágico. Se quiser um pozinho mágico, varinha mágica, alguma coisa. Mas eu gosto de usar a palavra mágica que é... Feito isso, você mostra o ovo. Tem que ter um cuidado aí. Por quê? Por causa do buraco atrás. E o lenço é grande, pode ficar saindo a pontinha. Então você tem que segurar o buraquinho aqui. Tampar o buraquinho e mostrar o ovo de frente. A plateia vai aplaudir. Você agradece assim. Que eu ensinei para um amigo meu. Ele foi agradecer e fez assim. Todo mundo viu o negócio atrás aqui. O buraco. Agora, se alguém ver o buraco, eu não sei o que você vai fazer. Eu faço mágica. Eu faço assim, ó. O ovo intacto. E eu mostro... Que aqui o negócio é mágico online, meu irmão. Que é mágica mesmo. Tá achando o quê?